O que você acreditaria para conduzir em Rio de Janeiro, Rick? Traga um cacete. É muito louco, não vou mentir. Só conduz como se você fosse em uma 4-cross-track. Alboando todo mundo e puxando. É uma corrida, cara. É louco, solta de recha. Vários de campana que nadou campim. Mas quem quer preta? Mas quem quer branca? Todo azul letre quer seu rei juntim. Pleno domingão, flango ou macalão. Seu negócio é bom, sempre que é chinês. Censa que patrão, aqui é a lei do cão. Quem sorri pra ti quer ver tu aí. É justo é Deus, o homem não. Ouse me julgar, tente a sorte, fi. E agora temos que fazer uma entrevista. O que você faz? Ok. Meu nome é Sean McClendon. Quem conhece me as Grizz. Eu sou de San Diego, California. Eu tenho um carro de baixo por 14 anos. Eu tenho um carro de baixo. Então, vai me dar um carro. Ok, apesar de todas as minhas complicadas, meu chão é rompido, eu estou ficando em 7º, e, de certa forma, eu consegui qualificar. 16º, o último lugar. Eu vou primeiro round contra o Bernardo Cruz. Você sabe o que isso significa? Sim. Spray em Duquenny Powders Mode. Tudo bem? Sim, muito bem. Muito bem. Parabéns para o Ed. Nossa Senhora Isabel com fins Nuclear. Estação de Coreste. São Santos deel Ahamán. Almejo ser o amigo do tempo Dar cabimento para o ósseo é que eu não dou Almejo ser o amigo do tempo Dar cabimento para o ósseo é que eu não dou Almejo ser o amigo do tempo Almejo ser o amigo do tempo Dar cabimento para o ósseo é que eu não dou Sem deixar o nervosismo de tomar Dar trégua ao silêncio vazio Na esperança de boiar No fim de semana No fim de semana Não há tom nem direção Perdido entre pensamentos instantâneos Olhos lá do chão Pico fogo 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 É uma experiência constantemente growing, você é constantemente aprendendo sobre você e como você reagir a lugares do mundo do mundo. Ou seja, você está começando a sair da igreja, ou até o Swiss Alps, ou até o San Bernardino, ou seja, você está constantemente aprendendo sobre você.